Com a nova fase das obras da ponte que vai ligar Guaratuba a Matinhos, tem mudança no trânsito na Avenida Antônio dos Santos Miranda, na região do Morro dos Bombeiros, em Guaratuba. É sobre isso que eu converso agora ao vivo com o repórter Lua Azevedo. Bom dia, Lua. Explica pra gente que mudanças são essas. Bom dia, Gi. Bom dia a todos que nos acompanham. Muda o sentido do fluxo da região, né? Então é bom estar atento. A Avenida Antônio dos Santos Miranda, que fica próximo ao acesso do ferry boat em Guaratuba, passa a ter sentido único a partir de hoje, do centro para o ferry boat. Dessa forma, como a gente pode observar na tela, uma faixa será interditada, uma faixa ficará exclusivamente para o acesso ao ferry e outra exclusivamente para moradores de caieiras. Tudo isso por conta das obras de acesso à nova ponte de Guaratuba. O tráfego do ferry em direção ao centro será desviado para a Rua Marechal Hermes, que continua com sentido duplo. O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná pede atenção redobrada dos motoristas e que, se possível, evitem os horários de pico para o período das obras. Para os pedestres, é sempre bom lembrar, a recomendação é que utilizem as faixas de travessia para garantir maior segurança. Gi. Tá certo. Muito obrigada, Lua, pelas informações. E por falar, gente, nessas obras, de acordo com o último balanço divulgado pelo DR Paraná, ela já chegou em quase 18% de conclusão e agora a população pode acompanhar em tempo real o andamento dos trabalhos. Foram instaladas duas câmeras de monitoramento no canteiro de obras. Uma delas está instalada no lado de Guaratuba, no canteiro industrial, que é considerado o coração da obra. Já o outro equipamento fica do lado de Matinhos e traz a visão do vão central e do trecho estalhado da ponte. As imagens são transmitidas ao vivo pelo site pontedeguaratuba.br.gov.br. Tchau.